Tudo tranquilo? Me chamo Vinícius Cardoso e hoje eu vou te explicar quais são os tipos de contas bancárias que o Santander oferece aos seus clientes. Vamos supor que tu quer abrir uma conta e não sabe que tipo de conta o Santander pode te oferecer e eu vou te explicar nesse vídeo todas as contas que o Santander oferta aos seus clientes. Primeiro, existem dois tipos de contas que você vai ter que escolher. Primeiro, CNPJ ou CPF. Como assim? Pessoa jurídica ou física. Se você tem uma empresa ou se não, é só para você. Vamos pegar do que você quer abrir uma conta para você, pessoa física. Qual o tipo de conta que o banco vai me ofertar? Primeiro, conta corrente. Para quem precisa pavimentar o dinheiro com frequência, usando talão de cheques ou cartão, fazendo saques, depósitos, pagamentos e transferências. Há diferentes opções de pacotes e serviços conforme o perfil do cliente. Como assim? Conta corrente. Conta corrente é uma conta que tu vai ter que apresentar comprovante de renda para o banco, comprovante de residência, identidade e CPF. Você mostra esse documento e vai abrir uma conta corrente. Ela vai ter limites de crédito, cheque especial. No caso, o banco vai te ofertar produtos. Qual é o maior produto do banco? Dinheiro. Então, ele vai te disponibilizar linhas de crédito para poder utilizar pelo banco. Na conta corrente é assim. Você vai ter uma manutenção de conta, que é aquela tarifinha mensal de conta, que todos os meses vai ser devidada na sua conta. Mas o banco vai te ofertar cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, financiamentos de veículos, financiamentos de imóveis. Enfim, todo o pacote de serviços o banco vai te ofertar. Tá bom? Conta de pagamento. Super digital. Todo brasileiro maior de 18 anos com CPF válido pode ter uma super digital. Adequada para quem não pode ou não quer ter uma conta corrente. Poucas movimentações e quer ter a comodidade de uma conta pagando pouco. Permite transferências, pagamentos e compras, tanto por meio de cartões, quanto por telefone, internet e aplicativos. Essas são as contas digitais, as contas fintechs básicas que todo mundo te oferta. Como assim? Aquela conta que não vai ter pacote de tarifas mensais. Provavelmente, né? Porque tem... Não, a super digital não tem pacote de tarifas. E ela vai te dar poucas utilizações, poucos serviços. O banco não vai te ofertar tanta coisa. Mas se tu quer uma conta mais básica, é uma sua conta super útil para você. Conta poupança, como o próprio nome diz, é uma conta que é para guardar dinheiro. Então, olha só. Ter disciplina e guardar dinheiro é um desafio de norma. O rendimento são isentos de imposto de renda e IOF. Como assim? A conta poupança não tem tarifa por mês, como a conta corrente. E a única coisa que você consegue fazer é guardar o seu dinheiro, você consegue pagar boletos, você consegue transferir, consegue sacar e depositar. Essas quatro movimentações que uma conta poupança pode te oferecer. Você também tem um rendimento todo mês ali com dinheiro enguardado. É pouco, mas tem um rendimento. Ele é isento de imposto de renda e IOF. Então, é uma conta, teoricamente, para guardar dinheiro. Se você quer utilizar com grandes frequências, vale a pena porque não tem tarifa, mas também não vai te ofertar mais nada se você precisar futuramente ter um investimento ou você ter um investimento maior, no caso, que só a conta corrente consegue te ofertar. Ou se não, você quer, no caso, ter um limite de conta, cheque especial, enfim, talão de cheques, a poupança não vai te ofertar. Mas, para guardar dinheiro e utilizações de vez em quando, é melhor. Qual é a diferença de uma conta super digital para uma conta poupança? É que a super digital, com o andar da coragem, você tendo grandes movimentações, você consegue migrar para uma conta corrente. A conta poupança, não. Então, às vezes, vale muito a pena você ter uma conta super digital, gerando lá rendimento por mês, movimentações, e o banco consegue depois migrar, se você precisa ter limites de créditos maiores. E a conta salário, eu já falei aqui nos vídeos aqui da Atualizo, é a conta onde a empresa solicita ao funcionário abrir uma conta. Você não consegue chegar na conta lá no Santander, eu quero abrir uma conta salário da minha empresa. Não é assim que funciona. A empresa tem que ter, no caso, vínculo com o Santander e vai ter que solicitar a abertura de conta. A conta salário é uma conta que eu, como empresa, eu te deposito direto na sua conta. Você não faz nada, simplesmente chega lá o pagamento. Eu já trabalhei com empresas e eu era do RH e eu fazia os pagamentos da empresa. Então, como é que funciona quando aparecem todos os nomes ali dos funcionários e a gente vai depositando o dinheiro ali automaticamente, muito simples. Por isso que a maioria das empresas, elas solicitam que o empregado, ele abra uma empresa naquela agência específica, naquele banco específico, para ser mais fácil a utilização do pagamento. Imagina uma conta que você tem lá, uma empresa que tem 100 funcionários e cada um tiver uma conta diferente, acaba virando uma tormenta. Então, por isso que eles falam para te abrir uma conta salário. Então, a conta salário é um pedido da empresa abrir para você. Pessoal, esses são os quatro tipos de conta pessoa física do Santander. Se você quiser pessoa jurídica, aí você vai ter que ter uma CNPJ, uma empresa aberta, para poder abrir uma CNPJ. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, eu vou te pedir a gentileza de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. No final do vídeo, vai ter uma playlist de tudo sobre o Santander. Lá eu vou te explicar várias informações sobre outros tipos de produtos e serviços que você queira utilizar com o Santander. Ali eu te mostro como fazer. Se você gostou, deixa seu likezinho e até o próximo vídeo aqui da Atualizo. Valeu! Tchau! 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 Tchau.